Opa, está começando o InsiderCast, eu estou me sentindo nos primórdios do InsiderCast, quando a gente começou a gravar online, quando a gente começou nessa luta e depois de tudo foram mais de 300 episódios e hoje, apesar da gente estar online, a gente está também no presencial, mas hoje a gente queria falar sobre um tema muito interessante com vocês, Insider, a gente quer falar sobre liderança na área médica. E para falar desse tema, eu tenho aqui com a gente a doutora Lúcia Rebello, que é a nossa convidada hoje aqui do InsiderCast. Doutora Lúcia, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Olá, tudo bem? Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e hoje eu quero falar um pouco sobre como é a realidade do dia-a-dia e como eu vim parar aqui, né? Ah, a gente quer saber muita coisa aí da sua profissão, do empreendedorismo, falar de liderança, falar de liderança feminina, falar de saúde mental. Eu acho que a doutora vai conseguir ajudar bastante hoje. Doutora, para a gente começar a conversa, depois eu vou apresentar o nosso segundo elemento, ter segundo elemento aqui apresentador. Mas antes da gente apresentar o nosso segundo elemento, que vocês já sabem quem que é, né? Eu queria perguntar para a doutora se a doutora sonhava em ser antes, antes de empreender na medicina, a doutora sonhava em criar uma clínica voltada à área dermatológica? Olha, eu sempre quis ser médica. Desde criança, eu tinha certeza, não tive médicos na família e empreender nunca foi um desejo, na verdade. A vida que no fim levou e chegou o momento que eu senti a necessidade de montar o meu negócio, justamente para poder ter liberdade de escolha, poder atender de acordo com os meus valores, com princípios de poder oferecer para o paciente um tratamento mais integral, né? De além de proporcionar bem-estar e saúde para ele. Então, ao longo do tempo, eu senti essa necessidade, inclusive, para melhorar também minha qualidade de vida ao longo do tempo. E foi um momento que você tem que enfrentar medos e limitações, né? A gente tem sonhos, mas que muitas vezes a gente deixa guardado, porque é mais confortável trocar o certo pelo duvidoso, mas chega algum momento que essa vontade que estava lá dentro aparece. Nossa, que interessante a história da doutora. Acho que parece muito com a nossa história aqui no InsiderCast. Eu queria até perguntar para Clayton Lúcio, né? Apresentar aqui o Clayton Lúcio. Seja muito bem-vindo. Voltamos aos primórdios, Clayton Lúcio. Poxa, é verdade, né? Quanto tempo a gente não fazia um episódio remoto assim, né? Dá até uma saudade, assim. Porque no começo, acho que pelo menos uns 150 episódios foi feito assim, né, Fábio? 150 episódios, olha. Que boas lembranças, né? E para você, como foi empreender, Clayton Lúcio? Também foi muito parecido com a doutora? Olha, eu até conversei com a Bia esses dias, né? Sobre empreendedorismo e tudo mais, né? E, cara, para um empreendedor é uma necessidade ter a liberdade, né? A doutora falou de qualidade de vida. Eu acredito que uma das pedras fundamentais para todo empreendedor é isso, ter qualidade de vida, né? No meu caso também, eu nunca fui uma pessoa assim que conseguia se enquadrar em normas e regras dentro de empresas. E eu decidi pagar o preço e empreender, né? Porque não é fácil empreender, a gente sabe disso. Tem todos os seus desafios e oportunidades. E aí, eu até queria emendar essa fala e perguntar para a doutora o seguinte, né, doutora? Nas últimas décadas, não era tão comum ver os médicos empreendendo, né? Os médicos se formavam, iam para os hospitais e faziam suas carreiras lá e acabavam se aposentando até nos hospitais. E hoje em dia já é uma prática comum isso. Então, eu queria perguntar para você, doutora, quais são esses desafios e oportunidades de se empreender na área médica? Então, o principal desafio é principalmente você vencer esse medo, né? De começar algo novo. Porque, pelo menos no meu caso, comecei no meio da pandemia também. Então, a gente espera estar tudo perfeito, você estar financeiramente bem, para montar uma clínica já dos sonhos. E não é assim, se você não der o primeiro passo, é aquilo lá, você tem que caminhar para o caminho aparecer. Então, você tem que saber o que você quer e você manter o foco, não desistir ao longo do percurso, né? Que vão ter desafios mesmo, né? Mas a gente saber o que quer e manter nesse caminho. E a gente tem que se manter nesse caminho. Mas eu acho que o meu principal desafio, para começar, era esse medo. E algumas crenças limitantes que a gente tem de dar o primeiro passo. E depois que a gente consegue essa barreira, os maiores desafios viram as maiores conquistas também, né? De quem empreende. Porque cada pequena conquista, a gente comemora e vai... Enfim, isso vai dando a energia, o combustível, para você seguir em frente, né? Sensacional, doutora. Que até trouxe o Fábio de volta aqui na conversa, né? Você disse uma coisa muito importante, que é a seguinte, né? Não esperar se está tudo perfeito ou não esperar as condições perfeitas. Eu acho que com todo empreendedor é assim. Quem espera nunca empreende. Porque a gente sempre começa, normalmente, do menos um, menos dois, ou desde menos dez. Mas o empreendedor é aquele que realmente faz o que pode para aquilo que tem. A gente, não sei se o Fábio vai lembrar, mas... Como é que eram os nossos equipamentos quando a gente começou, hein, Fábio? Ah, era... A gente ia abicando o computador, né? Abicando velha no computador. Sim. Mas tinha que começar, né, Cleiton? Sim, sim. A gente tinha que fazer acontecer do nosso jeito. E graças a Deus o nosso trabalho deu tão certo, que hoje a gente tem grandes marcas com a gente. E a gente consegue produzir muito conteúdo aí de impacto para as empresas, né? E eu acho que o mais importante, eu queria saber da doutora, a gente vê que hoje empreender está entre o segundo maior sonho do brasileiro, segundo o SEBRAE. E a gente tem até uma pesquisa global que mostrou que, em 2022, seis em cada dez pessoas gostariam de empreender. Então, muita gente que está assistindo a gente aqui gostaria de começar um empreendimento até para sair do emprego, né, muitas vezes, ou para ter uma nova oportunidade de vida, mais qualidade de vida. Eu queria saber da doutora, quais são as dicas que a doutora recomendaria para quem quer começar a empreender na área de saúde? Então, o primeiro é focar na sua formação, né? Você tem que ser um bom profissional, técnica e cientificamente. Então, você tem que ter essa base de conhecimento. Depois, saber o teu nicho, a tua especialização, porque é uma área muito ampla, então, você tem que ser bom no que você... Escolher uma área para se especializar nisso e estar sempre estudando, evoluindo nessa área, se atualizando nessa área. E acho que é basicamente isso, ter uma boa formação e depois fazer... focar na área que você quer atuar. E depois, ter em foco o que você quer para a sua vida, se é melhor qualidade de vida, o que você quer estar perto da sua família. E nisso, tendo esse foco, você tem que ter uma direção para começar a caminhar e formar o teu negócio sem desistir, sabendo que, por mais que coisas aconteçam, você está disposto a levantar novamente, reiniciar novamente, para chegar ao que você pretende para você. E outra coisa que eu penso também é sempre investir. Você tem que estar sempre aprimorando o teu negócio. Sempre melhorar. Então, melhorar estrutura, melhorar conforto para os meus pacientes, investir em tecnologia que vai me trazer melhores resultados. Então, estar sempre focado, não perder o foco que, pelo menos no meu caso, é o bem-estar do paciente. É o paciente, apesar de ser um negócio, uma empresa, ter que ter gestão, números, ter uma rede de apoio é muito importante, pessoas que estejam ao nosso lado, porque a gente não dá conta de tudo sozinho. Se a gente começa a centralizar, uma hora a gente se perde. Então, você tem que ter ajuda de pessoas. Então, uma boa rede de apoio. E não perder o foco, que no meu caso, é aquilo poder oferecer o melhor para o meu paciente, que é o meu combustível. A minha recompensa é ver que eu melhorei a qualidade de vida de alguém, não perdi o foco na saúde. Então, vem um paciente tratar o cabelo, eu sempre examino a pele, às vezes acho um câncer de pele. Enfim, então você tem que não perder o foco principal, que eu acho que é a saúde do paciente. É muito interessante a doutora falar isso, porque o empreendedorismo não é só sobre criar negócios, mas sim sobre criar impacto e transformar realidades. Quando você está empreendendo na área de saúde, você está criando um impacto na saúde da pessoa. A saúde dermatológica envolve muita coisa envolvida. A questão da autoestima, a questão da saúde como um câncer, uma doença mais severa, mas você está criando um impacto. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente está empreendendo, a gente tem aquela paixão por fazer algo de impacto, que realmente faça a diferença na vida das pessoas. O famoso propósito, não é? É o propósito. Ter um propósito. Exatamente. Não perder o propósito principal. Doutora, nós costumamos conversar com muitos executivos no mundo corporativo e executivas, e sempre a gente traz o tema de liderança feminina aqui para entender melhor sobre eles. No mundo corporativo, é muito comum reparar que as mulheres estão se posicionando mais, estão mais em cargo de liderança. Mas eu tenho uma curiosidade. Na área médica, como é que anda a liderança feminina? Como você vê esse posicionamento? Hoje é mais comum ter mulheres líderes nos setores ou ainda estamos caminhando devagarosamente? Melhorou bastante. Hoje em dia, na medicina, as mulheres são maioria, mas os cargos ainda de chefia, ainda predominam os homens. Mas já melhorou. Antes era predominantemente só os homens, apesar de sermos a maioria na medicina. Mas já melhorou bastante. E isso é muito bom, porque eu vejo nas mulheres essa capacidade maior de empatia, de lidar com pessoas, de criatividade, de tornar o ambiente de trabalho mais agradável também. E o que eu admiro nas mulheres, nas líderes femininas da minha área, sempre é o apoio. você vê que geralmente a pessoa apoia o trabalho de outra mulher, ter parcerias. E eu penso justamente isso, em agregar. Não só você liderar, é agregar, unir as pessoas e tirar o melhor de cada uma. Eu acho que é isso. É impressionante. A gente vê aqui, até um dado, Cleiton, 34,4% dos pequenos e médios negócios são liderados por mulheres. Um dado interessante, né? Sim, super. E é uma curiosidade que eu tinha, que você acabou revelando, que a maioria dos profissionais do hoje na medicina são mulheres. Eu não tinha essa visão, por incrível que pareça. São mulheres. Principalmente na dermatologia, né? Agora, é predominantemente mulher, mas ainda cargos de liderança. A maioria ainda são dos homens. Muito legal. E falando um pouquinho, a gente já falou de empreendedorismo, falando um pouquinho de saúde mental, que é um tema chave hoje, que se discute muito. A saúde mental acaba impactando, claro, na pele, na questão da hematológica. Mas eu queria saber, doutora, o que a doutora faz nas horas vagas para cuidar da saúde mental, para recarregar as energias? Porque a gente sabe que não é fácil também empreender, tem os seus desafios, tem aquela hora que a gente coloca a cabeça no travesseiro, fala, meu Deus do céu, que dia foi hoje? Queria saber como que a doutora cuida dessa parte da saúde mental, sendo que ela realmente impacta também na questão da saúde dermatológica? Ah, não. Com certeza. Essa parte da saúde mental em todas as áreas tem um impacto muito importante e não pode ser negligenciada como em nenhum outro aspecto da saúde. E para recarregar a minha energia, eu sempre busco, como uma boa canceriana, a minha família. Então, minha família realmente é o meu centro. Então, eu sempre busco pelo menos um dia na semana estar em casa com a minha família, um dia tranquilo, que eu possa tomar um café da manhã com todos, ver um filme, tomar um vinho, ter um dia mesmo junto com meus pais, minha filha, minha família, duas vezes por ano tirar férias, realmente desconectar, que a gente precisa desconectar para recarregar a bateria. E eu sempre negligenciei muito o meu autocuidado, até a hora que eu cheguei num limite que eu falei, não, agora se eu não olhar para mim, eu, enfim, é ladeira abaixo, né? Então, a gente chega a um limite que a gente fala, não, não é, eu também tenho que cuidar de mim, eu cuido da minha filha, de tantas coisas, tantas pessoas, e nunca cuidava de mim. Então, a minha atividade física nunca era a minha prioridade, eu podia desmarcar, eu podia fazer, enfim, eu sempre me deixava para o fim e no fim não olhava para mim. Então, eu tento, igual, por mais que ainda não seja perfeito, pelo menos duas vezes por semana fazer uma atividade física, ter um tempo para mim, para alguma coisa que eu goste. O desafio de todo empreendedor, né? Equilibrar a vida pessoal, porque se a gente deixar, a gente vive 100% do trabalho e vai embora, né? E se esquece. Exatamente. Exatamente. Doutora, queria fazer uma pergunta aqui, seguinte, acho que a senhora já falou um pouco sobre dicas de empreendedorismo, mas para aquele médico que acabou de ser na faculdade e deseja empreender, qual seria a primeira dica que você daria para ele, assim? Aquela pessoa que acabou de sair da faculdade, está cheia de vontade, mas, como a gente sabe, né? Existem várias oportunidades, vários desafios. Qual seria o primeiro quesito que essa pessoa deveria se atentar? Se ela já tiver a vontade de começar o próprio negócio. Então, olha, comigo, né? Que eu achei, pelo menos, eu posso falar da minha visão. Eu achei importante trabalhar em grandes empresas, em outros lugares, visões diferentes. Eu trabalhei um tempo em hospital, trabalhei em clínicas grandes, em parte de tecnologia, até para saber exatamente o que eu queria e o que eu não queria para montar o meu negócio. até que chegou o momento que você já... Então, primeiro, você tem que saber exatamente o que você quer ter esse propósito para montar o seu negócio. Se a pessoa já sai pronta, mas eu acho que a gente não sai pronto ainda. A gente tem que conhecer o mundo, trabalhar em alguns lugares para depois você poder montar o seu negócio de acordo com o que você acha que vai entregar o melhor para o seu paciente. Eu acho que você já chega num ponto que você vai saber escolher o que vai ser importante para um bom atendimento para o seu paciente. Olha que legal, né, Fábio? Mesmo sendo nichos distintos, por exemplo, a gente vem do mundo cooperativo como eu os excelentei, a doutora traz uma visão que é muito parecida, né? Que boa parte das pessoas realmente necessitam ir para o mercado de trabalho, se testar no mercado de trabalho para depois realmente ver e compreender aonde ela poderia empreender de uma maneira eficiente, né? Ser tarimbado no mercado de trabalho, ver as coisas que gosta e ver as coisas que não gosta também para também entender, né, doutora? É isso que ajuda exatamente o que você acha certo e não para montar o teu negócio. Tem que ter essa experiência de vida também, eu acho, né? Exatamente. Eu vou até fazer uma pergunta aqui. E você, Fábio? Como é que foi? Porque eu sei que você passou anos e anos no mundo corporativo e na pandemia você decidiu empreender. Como é que foi isso? É, foram 25 anos no mundo corporativo, eu trabalhava numa multinacional e estava realmente muito estressado. Eu queria uma mudança e eu acho que a pandemia ela deu um reset em todas nós, né? A maioria de vocês que estão acompanhando deu um reset em todo mundo. A gente passou a repensar a nossa vida, os nossos valores, o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar mental, a nossa saúde como um todo, né? De forma holística. E eu falei, eu acho que é o momento de eu tomar essa decisão, pedir demissão. Assim, eu não fui demitido, eu pedi demissão e não sabia exatamente como que eu ia fazer no outro dia, né? O que que eu ia empreender? Mas eu acho que a gente, Deus, Ele acaba colocando no nosso caminho algumas soluções. A gente aproveita todo o aprendizado que nós tivemos durante toda a nossa carreira, como a doutora falou. todo o aprendizado que a gente acumulou nas empresas, no nosso dia-a-dia e a gente acaba utilizando todas as ferramentas quando a gente começa a empreender. Empreender é um desafio porque você tem que entender de contabilidade, você tem que entender de economia, você tem que entender de vendas, você tem que entender de processo, você tem que entender de tecnologia e muitas vezes a gente só está acostumado a entender do nosso parte técnica, que é, no nosso caso, comunicação. Então, eu acho que a gente amplia também a nossa visão de como é importante você ter uma visão mais global, uma visão política de todo o processo, não é, Cleiton? Exatamente, Fábio. Eu acho que com a doutora também foi assim. Provavelmente ela deve ter passado por algumas situações nos hospitais ou nos locais que ela trabalhou que ela trouxe para o seu negócio e provavelmente ela quis reproduzir algumas e não quis reproduzir outras, mas realmente, quando você decide empreender, isso é até um recado para quem tem interesse, prepare-se, porque você vai ter uma jornada de aprendizado intensa e sobre coisas que você nem imaginava e que você precisaria aprender. Desenvolver outras habilidades, né? Então, de comunicação, coisas que antes a gente não precisava, hoje é fundamental até para passar informações corretas para os pacientes, né? A gente até estava comentando, ontem eu fui em um evento médico, a gente estava comentando sobre isso, sobre a importância também do médico se posicionar nas redes sociais para dar informações corretas sobre saúde, né? Sobre qualidade, a gente tem que estar presente que a nova realidade são as redes sociais, né? A gente tem que participar também. A gente teve uma ruptura, né? A gente passou de um mercado que a gente só tinha as televisões, os jornais impressos, as rádios, e hoje qualquer empresa pode ter um canal de comunicação. então, seja você doutor, seja você um empresário, hoje toda empresa precisa ter um canal no YouTube, precisa ter uma rede social, porque ela precisa se comunicar com o cliente dela, e o cliente está na telinha, está no celular, está no computador. Então é importante o que a doutora falou, né? A gente tem que se reciclar e ver um novo momento, né? Que é um momento que todo mundo tem a comunicação na palma da mão. E a gente tem qualquer pessoa com o celular está habilitado a fazer uma comunicação hoje, e assim, não tem volta. É um mundo que a gente dependia das TVs, da mídia tradicional, mas hoje as empresas que não estão nas redes sociais, se comunicando adequadamente com o seu público, estão deixando o dinheiro na mesa, definitivamente. Nossa, Fábio, isso que você falou é muito interessante em relação à liberdade que as pessoas têm hoje de divulgar os seus negócios e trabalhar de onde quiser, né? Antigamente, como você mesmo disse, a pessoa ficava até mesmo refém dos grandes meios de comunicação, seja a jornal ou a TV. Imagina para o empreendedor que está começando a sua carreira, como seria quase impossível ele ser inserido no meio de comunicação desses, né? Minimamente, você teria que pagar, sei lá, uns 50, 100 mil reais para ter uma grande divulgação, um grande veículo de comunicação e ainda assim, tentar a sorte de atingir um público específico que vá rentabilizar ele. E hoje em dia, não, com as redes sociais é poderosíssimo esse meio de comunicação desde que seja feito direito, né? A gente vê muita coisa aí que dá certo, mas também muita comunicação errada aí que você fala assim, meu, essa pessoa precisa ser assessorada, porque senão não vai dar certo esse negócio, né? É bem difícil, a gente muitas vezes não sabe fazer, né? A gente é empreendedor e sabe fazer do nosso negócio. E muitas vezes a gente precisa de apoio, de pessoas que entendam de marketing, de comunicação. Desculpa. Pode falar. Para saber fazer a diferença ali no negócio, né? E realmente comunicação é importante e ainda bem que a gente rompeu a bolha das grandes mídias. Exato. Porque agora todo mundo tem liberdade de ter uma voz, né? Isso é mais importante. E acabamos com esse desafio. Perfeito. E, Pabllo, queria que você pense essa aquela pergunta famosa que nós fazemos, né? Ah, tem uma pergunta. Você acabou. É, eu estou esquecendo. A gente está esquecendo aqui de dar continuidade a esse InsiderCast, né? A gente... Doutora, todo grande profissional, ele tem os seus desafios. A vida é uma montanha russa. Umas horas a gente está lá em cima, a gente não pode se deslumbrar no momento que a gente está lá em cima, mas muitas vezes a gente está embaixo também. Isso para qualquer pessoa, isso é inerente à vida de todos. Queria saber para a doutora quais foram os principais desafios pessoais e profissionais ao longo da sua carreira, doutora. Eu acho que foi justamente ter a coragem para iniciar. Foi algo que a pandemia acabou que me impulsionou. Era algo que eu já queria, mas que eu postergava, porque eu queria sempre esperar o momento perfeito para acontecer. Você quer ter mais dinheiro, já quer montar uma clínica dos sonhos e isso não vai acontecer se você não começar. Então, acho que o primeiro desafio foi justamente romper esse medo, dar o primeiro passo. E ao longo da vida... Ai, desculpa, até me perdoa. Então, acho que o primeiro desafio foi romper o medo para começar. E qual que era a outra pergunta, gente? Eu não perdi, desculpa. Isso, os principais desafios pessoais e profissionais. Provavelmente a doutora teve muitas coisas ao longo desse período que fez repensar um pouco a questão da carreira, da vida, enfim. Ah, então, foi justamente isso. Foi o medo, era algo que eu já queria, mas eu tinha medo e postergava esperando o momento ideal, né? ter mais dinheiro ou já poder montar uma clínica completa, perfeita. E isso eu postergava. Então, romper esse primeiro passo foi o maior desafio. E, no fim, o que me deu força foi sair da zona de conforto. Nesse ponto, a pandemia ajudou porque eu quis justamente estar mais próxima da minha filha nesse momento. Então, isso desestruturou, a minha rede de apoio foi desestruturada nesse momento e eu tive que tomar uma decisão. Era algo que eu já queria, mas que eu já tomei essa primeira decisão, esse primeiro passo. Mas, assim, o que eu acho, quando você tem um, igual a gente falou do propósito, se você sabe do seu propósito depois que você alinha com o que você quer, eu lembro quando eu tomei a decisão, já não me importava. Eu estava disposta a tudo, eu estava disposta a voltar da plantão em hospital se precisasse, eu estava disposta a começar do zero, então, comecei do zero, mas, assim, a recomeçar quantas vezes se precisasse trabalhar para outras pessoas novamente. Eu estava disposta a tudo e eu estava disposta também a dar todas as minhas cartas e isso não deu certo como eu tinha certeza que era isso que eu queria, eu estou disposta a apostar nisso e a recomeçar várias vezes. Eu acho que se você sabe do seu valor, o que você quer, o que você pode oferecer, você não desiste, não importa o meio, né? Não importa quantas vezes você cai, às vezes não é como você esperava, então, você aprende com isso, vai para outro caminho e vai indo até dar certo. Acho que legal, né, Fábio? Nossa, muito legal. Muito legal tudo que ela falou. Um super recado, assim, para quem quer empreender entender que realmente, gente, nunca é uma de vozes, principalmente no começo, né, são muitos desafios, são coisas, como a gente deixou claro aqui, são vários aprendizados que você vai ter que adquirir para realmente se tornar um empreendedor, você acaba adquirindo uma visão da realidade do mundo muito mais ampla do que simplesmente quando você trabalha e faz só a sua parte técnica. e, doutora, durante a sua fala aqui no episódio, a gente percebeu que você é líder no que você faz, você é mãe, e eu queria que você deixasse um recado final direcionando para essas mães, essas mães, porque como nós estamos gravando já no finalzinho de abril, provavelmente esse episódio vai ser lançado em maio, eu queria que você deixasse um recado para as mães líderes. o que eu deixo é o que eu vivencio no dia a dia, não esqueça de cuidar de você também, você cuida melhor dos outros quando você está bem com você, então, você se sentindo bem, você vai cuidar melhor do seu filho, cuidar, vai ser melhor profissional, vai ser melhor filha, melhor mãe, melhor esposa, então não esqueça, você também, acho que eu falo, você também está inclusa, você também tem que cuidar de você, que você vai se sentir melhor e acho que isso te torna melhor em todas as outras áreas da sua vida também. Poxa, que legal, doutora, muito obrigado por esse bate-papo, infelizmente a gente está chegando ao final do episódio, mas antes eu queria saber o insight final do Fábio Oliveira, Fábio, pode falar. Ô, Cleiton Lúcio, acho que foi um episódio que a gente teve várias reflexões aqui, que a gente tem que parar de romantizar o empreendedorismo, a gente tem que entender o nosso papel, muitas vezes a gente tem que arriscar sim, mas arriscar também sabendo que a gente vai ter aquela capacidade de fazer o projeto, muita gente não sabe o que vai fazer, mas a gente tem que aproveitar todo o nosso legado, todo o nosso legado de trabalho, concentrar isso no nosso conhecimento e colocar em prática e entender principalmente a motivação, porque se você não tiver a motivação na hora que você for empreender, não vai dar certo. Por quê? Você vai ter tanto, mas tantos desafios, se você não tiver um propósito muito claro de onde você quer chegar, por onde você quer chegar, vai ser muito dolorido. então, se você gosta de fazer alguma coisa, já é o primeiro indício do que vai dar certo, mas faça com consciência, não empreenda por empreender para se livrar de um problema e criar um outro problema. Esse seria o meu insight final aqui nesse Insider Classroom. Cleiton Lúcio, obrigado. Eu que agradeço, doutora, muito obrigado por ter participado. Fábio, muito obrigado por esse insight. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, obrigada. Foi um papo muito leve, né? Infelizmente, nós estamos chegando ao final do episódio, então vou me despedindo do Fábio. Fábio, até daqui a pouquinho para a gente bater aquele papo. Doutora, novamente, muito obrigado. Foi um prazer imenso ter conversado com você aqui. Eu que agradeço. E nos vemos nos próximos episódios, tá, doutora? Até daqui a pouquinho também. Insiders, o meu insight final também que eu gostei de deixar que o Fábio até falou muito é o seguinte, né? Empreender com propósito. Nós percebemos hoje em dia que muitas pessoas querem empreender, têm vontade de empreender porque muitas vezes não suportam trabalhar na CLT e é compreensível isso muitas vezes, mas tem que empreender com propósito. E o propósito que eu vejo assim, tanto quando eu ouvi a doutora falando, é o seguinte, é servir o próximo da melhor maneira possível. Se você quer ter sucesso como empreendedor, você tem que servir as pessoas, não tem jeito. Se você quer ser um empreendedor só para alimentar o seu ego, né? Se sentir uma pessoa desculpa o termo aqui, mas se sentir uma pessoa foda, linda e maravilhosa nas redes sociais, cara, é uma receita quase certa para o fracasso. Então, o empreendedor, ele essencialmente serve o próximo da melhor maneira possível, entregando o seu melhor serviço, seja com comunicação, como a gente faz com o Insider Cash, seja com a dermatologia, como a doutora faz, seja em qualquer área. Empreender é servir o próximo. E servir o próximo é algo muito nobre que poucas pessoas realmente conseguem fazer com excelência. mas não desista. Existem muitos desafios para você empreendedor, principalmente no começo, porque, como eu disse, você vai ter que aprender dezenas de coisas, milhares de desafios vão surgir, mas se você persistir, se você tem um propósito claro, se você acredita no que faz, é inevitável ter sucesso. Insider, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Estamos em todas as redes sociais, estamos no Instagram, arroba o CiderCast, estamos no LinkedIn, arroba o CiderCast, estamos no TikTok, arroba o CiderCast, estamos no YouTube, arroba o CiderCast. E se você quiser deixar um e-mail, uma sugestão de palco, uma crítica, nós temos o nosso e-mail, que é o contato, arroba o CiderCast.com.br. Nós nos vemos no próximo episódio, Insiders, muito obrigado por todos aqueles que nos assistiram até aqui. Tchau, tchau, pessoal.